E aí galera do YouTube! E aí moçada! Vamos cantar mais uma com Samira e Luciana? Vamos lá! E aí moçada! E não sei como explicar Esse amor que vira de dentro E louco grave sentimento Eu só sei te amar Eu estou enamorada por ti E não sei como explicar Esse amor que vira de dentro E louco grave sentimento Eu só sei te amar Te amar Te amar Me dá um desejo No gosto doce do seu beijo Me acalma quando você vem em todo lugar Chega perto, minha cabeça gira Sua voz é uma poesia Um beijo pra fazer meu mundo parar E te amar Eu estou enamorada por ti E não sei como explicar Esse amor que vira de dentro E louco grave sentimento Eu só sei te amar Te amar Eu estou enamorada por ti E não sei como explicar Esse amor que vira de dentro E louco grave sentimento Eu só sei te amar Te amar Te amar Te amar Te amar